Power Rangers SPG, Power Rangers to the Rescue Power Rangers SPG, Power Rangers to the Rescue E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Isaías E hoje eu tô trazendo para vocês e para o canal mais um vídeo Dessa vez galera, eu tô jogando aqui Power Rangers Battle for the Grid Isso aí galera, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês Nesse jogo que eu já dei uma jogada nele e para dizer a verdade Esse jogo me surpreendeu, até porque assim não dava nada para esse jogo Até que eu joguei ele e curti bastante E vamos lá galera, vou mostrar aqui os personagens rapidamente Temos aqui o Tommy, o Tommy Oliver aí com o Dragon Zord Que é o Ranger, que é a Rita Repulsa Do nada ela criou aí para tentar combater contra os próprios Power Rangers Ela tentou fazer aí um fogo contra fogo e o tiro acabou saindo pela culatra E o Ranger verde passou para o lado dos mocinhos e ficou bastante legal E temos aqui o Jason Lee Scott Na verdade o Ranger vermelho, tiranossauro Rex Temos a Gia Moran, que é do Power Rangers lá, o Mega Force se não me engano Esse Ranger Slayer na verdade ele é a Kimberly né A Ranger Rosa original aí da série dos Power Rangers né A Cat né, que é aquela ajudante do cachorrão lá do SPD lá Que é no final aí, quase perto do final da série do SPD Ela transforma no Ranger gato O Defensor Magna Temos aqui o Lord Dracon né, que na verdade é o Tommy É, ele é o Tommy Tem até trailer sobre isso aí no YouTube Temos o Goldar aqui Esse aqui ele poderia ser o Adam, que é o Ranger preto Mas eu não tenho certeza né Só tá escrito ali, Mastodon Sentry Se não me engano é Centurião Mastodonte Algo do tipo Esse Ranger aqui ó, Cenozoic Blue né Cenozoic Azul, eu não conheço esse Power Ranger Temos a Odona né, Power Ranger Força Mística Muito legal Infelizmente aí a... A pessoa né, que fazia né A Odona na série acabou falecendo aí Muito triste mesmo E temos aqui na verdade a Trini Ranger Amarela aí né É que os Power Rangers antigamente passavam na televisão Garotada, todo mundo achava que a Trini era mulher né Ela era mulher só quando ela tava aparecendo né Depois que ela transformava no Power Ranger Os cara colocava ela assim Era um homem né, na verdade dentro do traje de Ranger Amarelo Só que muita gente não sabia né Esses Power Rangers no Japão Era o Ranger Amarelo, era o homem né Temos aqui mais alguns personagens aqui que estão trancados Então a Jen também aqui da Força do Tempo, bem legal Lord Zed o vilão aí né, das antigas E tem aqui o Anubis Kruger né, que é da SPD também né E essa aqui é sua DLC né, provavelmente Porque eu não terminei ainda o modo história do jogo Então não tenho certeza né Se a Jen libera, se terminando a história Esses personagens aqui mas Tem que terminar a história pra mim ter certeza Vou fazer aqui, vou pegar 3 aqui Personagens né, que é 3 contra 3 Na estilo Marvel vs Capcom Vou pegar aqui o O Tommy, o Ranger Verde Tem aqui um traje alternativo Para ele também Que provavelmente deve ser destravado Jogando modo história Beleza Aqui o Ranger Vermelho, o Jason Ele também tem um traje alternativo Aqui as cores né, alternativas O traje alternativo dele Ele fica com esse colete dourado aí Bem legal, bem interessante mesmo Só que Tem que destravar também Desbloquear E deixa eu ver aqui Vou pegar Vou pegar o Dona Eu gosto dela bastante na série Força Mística e tudo O traje alternativo dela aqui É preto né Praticamente o inverso aqui Não, não, não Só muda A cor principal ali do meio do traje dela De branco passa pra preto As luvas e tudo Aí a viseira dela também Que é preta Passa essa vermelha Beleza Aqui eu escolho o Megazord Que vai estar me auxiliando Durante o combate Aí né Tem aqui Esse aqui o primeirão Cara O Dino Megazord Muito legal Cara O primeiro Megazord aí Das antigas também O Dragonzord Antigueira Também Cara E tem esse aqui O da SPD né Vou pegar o antigão Mano Eu pego o Dragonzord Sei lá Vou pegar o Dragonzord Vai E aqui meus adversários Vou tentar colocar uns vilões Aqui né Vou colocar uns vilões Aqui pra ficar um negócio Mais da hora Vou colocar o Galdar Tá Alternativo do Galdar Aqui também Eu vou pegar aqui O Lord Drakon Traje alternativo Ele tem aqui Uma skin Diferente né Também Destrabável Também Acredito eu E vejamos aqui Vou pegar aqui O Ranger Lair Aí fica aí Certinho Fica da hora Aqui nesse jogo Eles não mostram A animação Dos personagens Na hora da morfagem Né Porque até Se eles Qual que eu coloco Aqui O Galdar já tá ali Não faz sentido Qual que é isso aqui Vai SPD Eles não mostram A morfagem Dos Power Rangers Ele já entrou direto Na luta Transformado Em Power Rangers É né Mas assim Se eles tivessem colocado Ali Pelo menos Um personagem Morfano Ficaria esquisito Né Se colocassem Os atores Que interpretaram Os Power Rangers Na série Com certeza Os caras O pessoal Que fez Eles é querer Ter uma parte Dos lucros Né Então Foi por isso Que não colocaram Vamos lá Escolher Corinto Vamos lá É hora de morfagem Dragãozord É hora de morfagem Tá bem legalzinho Os gráficos desse jogo Eu gostei bastante Mesmo Os gráficos dele Assim Quando eu joguei ele As primeiras vezes Que eu joguei ele A jogabilidade Assim De cara Eu não sei Eu achei um pouco estranha Mas Assim Quando a gente Acostuma Com o jogo É muito legal Esse jogo É muito divertido E o preço dele Também No Xbox Live Acredito eu Que na PSN Também O preço dele É bem acessível Mesmo Pegar aqui um pouco O render vermelho O Jason Na verdade O Jason Das primeiras temporadas Ele era o principal Depois que entra o Tommy Ele passa a ser O segundo render Mais poderoso Pelo menos Dos antigos Agora O Lord Drakon Entrou na batalha Esse cara é forte Toma cuidado com ele Cadê os golpes Cara Ele Ah tomei né Tomei Nossa Caramba Derroto Acabou que meu render vermelho Vou ter que Superar aqui agora Já perdi um personagem Que é especialzinho Especialzinho Também Nossa Dependeu Dependeu nada O último aí tomou O especial bem tranquilo De ser executado Também É só apertar O botão de gatilho Da direita Eu já Já executo A Udona Cara A Udona Ela é bem Apelãozinho Também Ela é Muito boa Que bem que eu acho Que dos Dos rangers Que são mulheres A Jen Da Força do Tempo Eu acho que é a mais Apelona A Jen Da Força do Tempo Ela é a mais roubada Errei Errou Ela roda Esse bastão Dela Bem legal Ó Não 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 Nossa Escapei Escapei O Zord Cara Ele Tem como chamar o Zord Pra auxiliar Mas eu não tô Lembrando como é que faz Eu não tô lembrando como chama o Zord Caramba Olha lá O CPU chamou O CPU chamou o Zord Tem que tomar cuidado Olha lá Olha que massa Mano Que massa Cara Voltar não Peraí Peraí O Zord Não tá perdoando não Que que é isso aqui Mano Ah Sei É o jogamento Cara Do SPD Lá Eu acho Quando os cara É O SPD São tipo policial No final Eles julgam o vilão Pra ver se é culpado Ou inocente Bem legal mesmo É isso aí galera Fazer mais uma aqui Mesma equipe mesmo Pra ser mais rapidinho Mesmo Mais dinâmico O negócio E vamos lá Peraí Trocar aqui Rapidinho Pra Vamos dar o dono. Vamos aqui ó, rapidinho aqui ó. Trocar aqui ó. Vamos dar aqui ó, um golpe aqui ó. Não vai ser tão especial não. Não mano, o cara prende no canto velho. Aí ó, bacana hein. Aí é pra dar o suporte né, a gente aperta o botão de ombro né, da esquerda e da direita uma vez só. Aí dá o suporte, é com suporte ó. Só pra trocar, apertar duas, duas vezes que é legal mesmo. Agora acertei hein. Aí ó, Mystic Force. Aí galera, é isso aí. Então é isso aí galera. Eu sei que eu queria estar trazendo pra vocês hoje um vídeo não tão grande assim mostrando um pouco de Power Rangers Battle of the Grid. Espero que vocês tenham gostado galera. Espero vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu galera. Até a próxima. Falou. Fui.